Qual o negócio que bora aqui mesmo? Não sei Aí Algumas coisas podem acontecer E revelar um monstro Esse homem, cujo único objetivo era salvar seu filho de uma doença terminal exigiu que fosse muito mais para continuarem morando Após não conseguir todo o dinheiro Seu filho não existiu Foi verdade mesmo? Não Vixe, tá fazendo tudo Ó Deus é mais, tá rápido no nome de Jesus Pode soltar agora É agora aqui, deixa eu ensinar Na vila do Borogodô Aqui é o mouse O mouse? Mouse ou rato Rato Aperta o W Tem que ir pra frente Ui, o bicho tá pegando Vou cair fora Viu Eric? Dá volta como aí mesmo? Pra trás É, volta pra trás Ué, ó, ó Eu já não gostei Vou adiantar Eric Vou cair fora Aperta a letra E Ae, ae, ae Ae, ae Entra agora Viii Seu madruga Seu madruga Tem que achar o que? Aperta a letra E Aperta a letra E Aperta a letra E O, ó, ó, ó Já tô com medo Olha cá, tem a florinda Tem a florinda Tem a florinda? Não tem a extra 71? É, precisa afu uma calma assim com certeza Talvez se eu tirar essas coisas não possa passar Aperta a letra E Já não tô gostando disso não. Acaba o bicho agora. Só aparece lá no outono e dá o carro de duas cruxas. Mentira. Não tem bicho mais. Júlio Maria. Pega a pia ali, digeiro vai. Ele tá é... Ó diabo. Alô. A vivo para vocês. Nós estamos aqui no BBB 2017. Caramba, foi uma coisa que foi no pegueira doutora. Estou oito mais. Pega o quê? Tu sabe o que é isso não é pra mim? Direito do que? Tal? Que burrico! Autoraz! Ah tu sabe o que é isso não! E agora? Kiko já me assombou ali, espia pra Eric! Que? A senhora não tem direito de... Vixe que oião! Deus amável! Tô com medo! Sai aí Leandro, tá me assombrando também aí? O que é isso? A dor da bruxa! Olha, olha, olha! Já não gostei, agora... É, vem a bruxa 62! Por que a senhora nunca me pediu que guardasse segredo? O negócio é enxolar Eric! O bicho tá falando! Ah é? Dá pra pegar fogão Eric? Não! Vixe, aquela caveira ali foi de quem? Da bruxa! Ah, ele ia morrer, já foi? Foi! Vixe! Espera aí! Aperta a terno aí! É o que é mesmo? E? F! Pronto! Acabou a bateria! Anda pra frente agora! Dá de tiro! Você tá pedindo pra eu botar minha mão ali? Desliga! Não, pode andar pra frente! Vai de jeito, vai acabar a bateria! O bicho não tá correndo não Eric! Vixe! Corre! Tinha que ser o chave de novo! Sempre que eu chego nessa vida você me recebe com um golpe! Por quê? Por quê? Por quê? Tá bom, mas não seguinte! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Acabou! Acabou! Acabou a bateria! Vixe! Ele tá pior do que Borogodó! Vixe!